Que tal juntar o necessário ao essencial? Você que tem muitos compromissos e precisa de uma agenda, veja os modelos que temos em minha loja católica. Ela é um diário bíblico. O que é isso? Temos o espaço para escrever com uma agenda e temos o evangelho comentado de todos os dias do ano. Você escreve seus compromissos e não deixe de estar em oração. Temos esses modelos tipo broxura. Estes modelos capa dura. São Bento, São Bento. Este mais discreto. E temos o modelo em espiral. Você que gosta de uma agenda em espiral. Este modelo tem o Lécteo Divina. E este diário espiritual da Santa Chagas. Capa dura. Santa Chagas. Temos adesivos nele. O Evangelho. O espaço para escrever. Muito interessante também. Muito interessante. Minha loja católica fica na ladeira dos bandeirantes número 100. Nosso WhatsApp é 71-3450-6120. Você pode comprar os diários pelo site www.minhalojacatólica.com.br Deus te cubra de graças. Todo mundo está Todo mundo está Todo mundo está